Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo de quanto custa na Irlanda, porém, é numa loja que diz que cobre todos os valores de produtos de beleza e farmácia aqui da Irlandinha. Antes de começar esse vídeo, então, se inscreva no canal, deixa seu like pra me dizer assim e também deixa nos comentários o que mais vocês querem ver por aqui, beleza? Então bora! O negócio é o seguinte, a loja chama Chemist White House, eu não sei se pronunciei assim, tô aqui tentando e gastando o meu inglês, mas eles dizem que assim é a loja mais baratinha da Irlanda. Então, vamos ver, vamos ver se realmente é a loja mais barata da Irlanda. Bora lá! E aí E aí E aí E aí E aí Gente, o negócio é o seguinte Eles têm um negócio que se você ver em um lugar mais barato Tipo, sei lá, na PUC está mais barato Você traz e eles vão cobrir o preço Você vai pagar mais barato aqui Então eles dizem, né, vivem com esse slogan E assim, eu comprei um perfume pra minha mãe Que eu paguei muito caro E aqui está barato Acho que compensa Quanto custa aquele perfume que você comprou? É, eu comprei um Ferrari Black por R$20 Vou mostrar pra vocês Olha o Ferrari Black por R$19,99 E o Red por R$14,99 Olha O One Million de 100ml por R$74,99 Quanto custa o preço da Boots? Eu não lembro direito Eu não lembro exatamente os valores da Boots Mas não tinha nada nesse preço assim Que fosse de 100ml Então Até que eu acho que está compensando, sim Calvin Klein O kit completo Por R$29,99 São cinco pequenininhos E olha o da Prada Ah, esse Prada é muito famoso, sabia? É Tá saindo por R$39,99 Maravilhoso O kit da Lady Million 100ml por R$89,99 Olha Essas pessoas são muito boas Olha 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 É feminino É feminino É masculino É masculino Por R$69,99 Olha 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 O da Gucci Eu tenho Esse aqui era masculino Esse aqui era masculino Não foi Esse Guilt aqui Por R$59,99 dimensional E aí E aí E aí E aí E aí Na realidade, eu acho que tá tudo mais aumentando no preço. O que você acha? Tem uns que tá bem... Um pouco. Estava mais barato. Estava mais barato? Porque, sei lá, abriu faz pouco tempo. Mas assim, tá um pouco mais barato, mas eu não acho que tá extremamente mais barato. Pelo menos perfume. Mas sem tudo, você fica meio que maluco, assim, de tanta coisa que tá na sua cara. Isso, isso é legal. Porque tem muita opção. Eu acho que eu nunca vi tanta opção de perfume no mesmo lugar. E aqui rolou. Agora saindo de perfume. E aqui vai entrar de tudo. Maquiagem, esmalte, enfim. Vou mostrar pra vocês o que a gente encontra por aqui. Mas eu tô vendo até, tipo, esmalte por 2 euros. Que é um preço ok. Tudo 2 euros. Aí tem umas paletas aqui. Essa marca eu não conheço. Mas, por exemplo, tá saindo 6,99. 11. E é de alumínio, sabe? O que mais? Enfim, essa marca eu não conheço mesmo. Vou passar mais rapidinho. Vou nas que eu conheço, nas que eu sei. Olha, se eles fossem 5,29. Olha, vamos lá. Maybelline, 15%. Grade opening, 30%. Vamos ver. Bom, esse aqui eu uso. Esse aqui, normalmente, eu pago 13. Tá saindo 8,39. Então, esse aqui tá compensando. Ó, a base também tá compensando. Olha aqui. Esse corretivo tá saindo 6,29. Acho que tá ok. Tá bem ok o valor. Tem mais aqui, ó. Por 7,86. Acho que tá valendo a pena. Batom. Tem batom por 4,29. Esse Superstar, normalmente, é um pouco mais caro, mas... Ainda assim, tá 10,74. Não tá barato, não. As máscaras de cílios. Eu tenho essa aqui. E ela tá saindo 8,36. Tá barato. Achei o valor bem ok. Esse aqui também, ó. The Black Drama tá saindo por 9. 8,39. Tá ok. Olha, a linha colossal. 8,39. 8,99. Eu comprei esse aqui. Eu tô usando ele, mas eu paguei 6 na Tiquim Max. Então, sei lá. Daria pra vir aqui e falar, tá bom. Então, cobra esse valor pra mim. Esse rímel aqui é maravilhoso. Eu já usei. E tá saindo 5,24. Tá barato. Tá compensando esse aqui. L'Oreal. 15% off também. Veremos. Veremos, veremos. Tá. O que que é isso aqui? Máscara tá saindo 13,99. L'Oreal, normalmente, é um pouco mais cara mesmo. Olha, o batom tá saindo 9,69. Olha, essa aqui, ó. Essa base tá saindo 12. Mas é uma belíssima base. Ó, também tem por 10,77. Acho que é a mesma base que tá com mais promoção ainda. Achei belíssimo. L'Oreal arrasa. Ó, aqui tem mais cílios. Os cílios tá barato. Esse aqui, ó, por 5,49. Tá bem ok. Porque, normalmente, é tipo 12, 13. Dependendo do lugar. Então, esses cílios tá compensando. Essas aqui também. 5,49. Unhas postiças. Tem bastante coisa. Olha, pra vocês terem uma noção. Ó, um overview melhor. Tem mais um andar, gente. A gente vai subir, a gente vai subir. Olha os pincéis. Esponjinha da Real Techniques. Olha, esse aqui tá muito barato. São duas por R$9,79. É, aquela tá boa. Kit de pincéis por R$12,79. Ó, o menorzinho é R$7,19. Olha, aquela escova, aquela... Escova pro rosto, sabe? Por R$8,49? Ok. Tá. Agora saindo um pouquinho de maquiagem. Eu tô vindo pra um lado que eu amo, que é de skincare. E estamos aqui com La Roche, com Vichy, com Avene, Mioderma. Enfim, vamos passar e vamos entender. Bom, vamos lá. Esse sabonete da La Roche tá saindo R$10,79. E são 200 gramas. Incrível. Tipo, o preço tá bem legal. Na boot, se eu não me engano, é R$14,15. Então, esse aqui eu vou levar. Top. E pra vocês terem uma noção dos valores. Demaquilante por R$11,59. Ó, água termal por R$8,19. Tem bastante coisa. Os serums. R$24,29. E se eu não me engano, é o BC Serum por R$30. Tem bastante coisa. Olha. Tem toda a linha. Protetor solar. Esse aqui com cor. Por R$19,49. Tem bastante coisa também. Esse daqui, ó. Pra criança. R$19,49. Esse é Cicaplast. Se eu não me engano, eu paguei no pequeno 10 euros na boot. E aqui, o grande tá por 10. Aqui também. Retinol. Esses ácidos, normalmente que são mais caros. Tá 30 euros. Mas eu acho que é mais ou menos esse valor nos lugares. Enfim, vesti. Olha, bastante coisa. O mineral R$89,00 que eu gosto bastante. Tá R$26,99. Água termal. Olha, o pack de 2 por R$12,99. Tá barato. Tá bem barato. Aqui também tem bioderma. Olha, o sabonete. Por R$14,00. Esse é o serinho também. É bem famoso. Olha. R$6,00. R$7,00. Bem ok. Tem outras marcas também, gente. Tem bastante coisa. Então aqui, ó. Tem o Revitalift da L'Oreal. Por R$17,99. Então esses são da L'Oreal. Tem também da Neutrodina. Olha aqui. R$3,74. Um preço bem ok. Sorry. Garnier. Olha o tamanho disso aqui. Por R$6,59. Tem bastante marca. Protetor solar. Por R$7,99. Aqui por R$30,00. De R$30,00, né? Por R$8,00. De R$50,00. Pra criança por R$9,00. Eu tenho desse aqui, ó. De spray por R$10,00. Legal. Mais protetor aqui. Pra bronzear. Por R$10,99. Aqui a gente tem máscaras. Máscaras por R$2,39. Olha, máscaras pra região dos olhos. R$2,75. Aqui eu tenho os produtos da Cera V. Que eu gosto bastante. Eu usei bastante esse aqui, ó. Tá saindo R$9,69. Tem outros produtinhos. Olha esse aqui. Shower gel. Por R$3,99. Agora o tamanho. Achei bem ok. Aqui também tem mais. Tem da Johnson. Olha, por R$1,69. Olha o tamanho. Pacotão. Adoro. Produtos de cabelo. Olha esse aqui. Tem uma infinidade. Bom. John Frieda. Shampoo por R$5,19. O que mais? Condicionador. Por R$5,19 também. Essa linha pra cabelos enrolados. Por R$5,19. Cada um. Olha aqui, ó. Tudo nessa faixa, né? R$5,19. Aqui a gente tem alce. Que eu não suporto. Eu não vou nem passar. Porque regaço cabelo. L'Oreal. Por R$2,29. Condicionador também R$2,29. O creme. R$4,59. Bem barato. Esse olhinho, todo mundo fala que é bom. Nunca testei. Mas, ó. R$8,49. Tem outros aqui. Tem Garnier por R$3,99. Essa escova aqui, todo mundo fala que é muito boa. Essa aqui, ó. Que não quebra o cabelo e tudo mais. Tá saindo por R$12,00. Minha amiga veio semana passada e falou que tava R$8,00. Então, já deu uma aumentadinha, viu? Mas, ainda assim, tá mais barato que a Boots. Se eu não me engano, na Boots tá saindo R$15,00. E algo assim. É. É pra dispensar. Shampoo. Na Dius é mais barato. Enfim. Tem coisa barata, tem coisa nem tanto. Ó, esse aqui. R$400,00 por R$5,49. E é isso. Absorvente, R$3,19. Agora, a gente tá indo pro segundo andar dessa loja. Ai. Chegamos. Vamos ver o que nos aguarda por aqui. Coisas proteicas. Então, barrinha de cereal, proteica por R$2,39. Eu já ouvi falar disso aqui, ó. R$3,00 por R$7,00. É um cookie proteico também. Ai, que delícia. O valor dele é R$2,49. Essa barra aqui tá barata. R$2,00 por R$4,00. É, não sei se tá muito barata não, mas... É gostosinha. Olha essa aqui. Morse High Protein. Snickers High Protein. Tudo R$2,49. Gostosinho. Ai, aqui pra cá tem chás. Normais, né? R$2,49. Tudo certo. E essas barrinhas de proteína? Achei incrível. E tá saindo R$2,49 cada uma. Olha, tem aqui também, ó. Outro tipo de M&M's. Tem outro tipo de sneakers. Tem mais. Top, hein? Tem o Whey também, tá? Esse grandão tá R$47,89. Mô, você acha que tá no preço? Uhum. Tá no preço ou tá barato? Ó, a gente vai ver se completando o preço. Tá, né? R$26,99. Valor ok. Ali, ó. R$25. Ok. Tem assim também, ó. Por R$24. Creatina por R$7. BCAA por R$19. Olha isso daqui, Eduardo. É pra isso que eu malho. Posso começar? Pode. Eu vou comer o saco todo. Hã? Eu vou comer o saco todo. Eu vou comer o saco todo. Olha esse aqui que delícia. É proteína. Por R$25. Gostoso. Acho que eu nunca vi desses pra vender. Aqui tem mais. O que que tem pra cá? Mais coisinhas voltadas pro mundo da academia? Esse aqui é shake. Shake e tigre. Olha, vamos continuar. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Um super beijo. Tchau!